Outro som Visto a chuva do jeito que você quer Tanto faz o que sinto Você é tudo pra mim Era mesmo tudo que eu mais queria Agora vem pra mim, me tire da solidão Você chegou assim Do jeito que eu queria Deixou o meu coração Sempre despertar O meu sentimento E o meu sentimento